Salve, salve, moçada! Tudo bem? Como vai vocês? Bom, vamos começar aqui a mudança aqui no setup. E a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o volante. Então vocês vão acompanhar nesse vídeo aí como que eu vou fazer aí pra trocar esse volante, beleza? Bom, eu não gosto de editar vídeo, então pode ser que no meio do vídeo eu venha pausar o vídeo pra fazer alguma coisa que vai demorar muito tempo e depois eu volto com isso já pronto, beleza? Então, pra vocês que não estão sabendo, eu vou trocar por esse aro aqui, ó. Não vou trocar o volante, vou trocar o aro do volante, né? Vai ficar esse aro aqui agora, tá bom? Já vem com buzina e já olhei também o símbolo da Scania pra colocar aqui, lógico, né? E só tinha esse na cor azul, mas vou comprar um carbom preto e eu vou adesivar ele com o carbom preto também. Então esse aqui tudo vai mudar de cor, tá bom? E pra colocar esse cara a gente precisa desse adaptador que eu também já comprei ele na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês que querem comprar um volante como esse, trocar o volante de vocês. Então, fiquem à vontade aí, o link é pela Amazon. Tem desse produto também no AliExpress, pode ser mais barato e pode ser que chegue um pouco mais tarde do que o da Amazon, tá bom? Eu não sei como é que funciona esse tipo de produto aí no Mercado Livre, então acho que vale a pena vocês pesquisarem. Tira um print aí, recorta e cola no Google e ele vai dar as opções pra vocês aonde tem desse volante aqui. Eu achei ele bem legal, bem grandão. Cabe a visão do tablet aqui dentro certinho, vai ficar bem legal. Vamos que vamos, nós vamos começar aqui agora, então já vou fazer a primeira pausa pra eu tirar essas tampinhas de plástico aqui. e começar a parafusar na peça, na hora que começar a parafusar, já vou no vídeo, vai ter. Ó, uma coisa que eu acabei de descobrir aqui é o seguinte. Esse negócio vem com um ferrinho aqui, ó. Ó, tá vendo esse ferrinho? Ele vem aqui pra travar ele, pra ele não soltar. Porém, se eu for colocar ele dentro da peça aqui, ele não entra dentro da peça com esse ferrinho. Então, eu quebrei ele aqui, vou cortar ele aqui agora com o alicate, porque ele tem que encaixar aqui no meio da peça. Tem que ficar bem no meio da peça, né, pra que esse cara aqui das coroas possa ficar bem certinho aqui, ó, em todos os buracos. Porque senão ele não vai ficar certo nos buracos, ó. Ele tem que ficar assim, ó, bem certinho nos buracos. Então, pra isso, ele tem que ficar reto aqui dentro, ó. E aí, não vai entrar com esse ferrinho. Então, vou tirar fora esse ferrinho aqui, pra que ele possa entrar bem certinho aqui dentro. Vamos lá, vou cortar. Aí, pessoal, cortei o ferrinho, ficou só a pontinha dele pra fora, que é parte da mola de buzinar, né? E aí, tava pra lá de fora. Então, consegui tirar ele. Show! Agora, vamos encaixar ele dentro da peça e encaixar no volante. Estava eu já montando a peça aqui do volante. E aí, eu parei pra pensar. Se eu montar esse aqui primeiro, como é que eu vou fixar esse negócio lá no eixo do volante? Aí, eu descobri que, realmente, tem que montar lá no volante primeiro, pra depois montar o ar. O ar é a última coisa que coloca. Ai, ai, ai. Tô desmontando agora. Mas ficou bem certinho, ó. O negócio do ferrinho que eu tirei. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô segurando, tá? Mas aí, ficou bem certinho, tá vendo? A buzininha aqui. Ficou? Vou passar o fiozinho por trás aqui e ligar lá no cachimbo do volante. Aí, do volante. Desse 1.395.000 botões que ele tem, só vai ter um botão que é a buzina. Se adaptar com isso, vai ser complicado. Mas, já sabemos a ordem das paradas aqui. Então, a ordem é... Monta essa peça preta aqui primeiro no eixo do volante. Aí, vem com esse cara aqui. Coloca aqui. Aí, vem com o volante e encaixa aqui. Então, esse é o passo. Mister, tem um engate rápido que você pode colocar. Eu vi. Mas, como eu não troco o volante, o volante pra mim é um só. Não vou colocar o engate rápido. Bora desmontar esse cara aqui agora. Desmontar o volante. Já tá tudo desligado, tá, gente? Inclusive, sem tomada na palete. Então, sempre que for mexer com essas coisas eletrônicas, do seu setup, desliga tudo da tomada. Ah, posso desligar só o volante? Cara, você pode fazer o que você quiser. O indicado é desligar tudo. Tá bom? Então, eu já desliguei tudo aqui. Bora começar a desmontar tudo isso aqui. Vou colocar os parafusos aqui. Eu vou tirar essa primeira parte aqui e volto pra contar alguns segredos pra tirar o G29. A desmontar o G29 que eu aprendi lá na época que eu comprei os produtos da Cargo Simuladores, que eu tive que desmontar o volante pela primeira vez pra colocar a chave de seta. Então, aguenta aí, que eu já volto com vocês aqui. Segura aí. Pra desmontar o G29, não é só isso aqui que você tira. O G27, a gente tira só isso aqui e o aro já saca. Do G29 pra frente, você tem que tirar isso aqui, que são os botões centrais. Vim com a chave de fenda bem fininha, tá bom? Porque tem vários parafusos segurando esse controle aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um controle, um joystick normal de videogame, beleza? Colocado aqui. Então, você dobra o R3 pra baixo, dá uma forçadinha nele aqui, ó, até ele chegar no ar. Ó, aqui também. E vai tirar os parafusinhos que tem aqui atrás. Se não me engano, são seis parafusos, bem pequenininho, que você tem que tirar, porque senão você não consegue sacar o volante. E é isso que eu vou fazer agora. Essa parte é bem chata, porque você tem que ficar nessa posição. Poderia tirar o volante aqui, virar de cabeça pra baixo, fica mais fácil pra eu visualizar o parafuso. Tem que ser uma chave bem fininha, porque olha o tamanho do parafuso. Isso é o parafuso que fica ali atrás, ó. A parte branca aqui, ó. Olha, é muito pequenininho. São seis parafusos, já tirei dois. Tô na luta. Ó, os parafusos já foram tirados. Desce o R3 e o L3 e... Vai dando essas forçadinhas assim que ele vai saindo. Saiu, ó. Aí aqui atrás, sempre que você for tirar, a primeira coisa que você tem que tirar é o rabicho. Então, você pega assim por trás, tira o rabicho. O rabicho vem conectado aqui, ó. Tá vendo? Nessa conexão aqui. Deixa o ar ali. E aqui agora, é o que nós vamos fazer. Bora lá. Bom, pessoal, já tirei aqui. Tava tentando tirar isso aqui, ó. Pra ver se eu deixava essa parte aqui, sabe? Essa parte do controle. Mas, eu acho que não vai ficar legal não. Então, já desisti. Vou montar a peça aqui, fechar ela, deixar ela fechadinha. Pra, então, a gente prosseguir. Vamos nós. Aí, pessoal. Tira os três parafusinhos centrais aqui, ó. E aí, você tem o saque dele completo aqui, ó. Então, agora, eu vou montar ele aqui. Deixar ele montadinho. Pra guardar montadinho, né? Fazer um quadrozinho dele ali. Vai ficar legal. Vambora. Fala, pessoal. Ó. O bolantinho já foi montado. Todas as peças montadinhas. Agora, só falta colocar os parafusos daqui da frente dele. E, como eu te disse, né? Como eu disse pra vocês. Isso aqui nada mais é do que um controle. Que foi adaptado dentro de um aro de um volante. Voltar os R3 e R3. Todo montadinho, tá vendo? Como eu não vou usar nada dele. Eu já vi gente que permaneceu isso aqui atrás do aro do volante. Mas, como eu quero uma pegada mais imersiva, eu vou tirar tudo. Vou deixar só a chave de seta ali. Ele tem chave de seta, handbrake. E tentar me acostumar aí com a falta dos botões, né? Colocar os botões ali no side painel. Vou usar a minha mini botão boxzinha ali de teclado. Tentar me adaptar dessa forma. Vou dar uma limpada nesse aro aqui. Vou guardar ele bem guardadinho. Porque... Isso aqui tem história, né? Cadê a sobrinha Ré que eu tava usando aí? Assim como o volante do Farming, o Xtreme 3D, né? São coisas que eu usava aqui no setup. E aí vai passando a evolução das gerações, né? Da tecnologia. E aí ao invés de você desfazer disso, você guarda, né? Como se fosse troféu. Você também é assim? Conta pra mim. Conta pra mim nos comentários aí. Se você também é assim. Agora nós vamos pra parte de fixação do aro novo. Aqui no eixo do G29. Toda a base do G29 só com aro. Diferente. Vamos colocar assim, diferente. Lembrando que ele tá azul. Eu vou pintar ele. Ó, pintar. Vou adesivar ele com um adesivo de carbom que eu já pedi na Amazon. E ele vai ficar bem legal. Prontinho, né? Montadinho. Prontinho pra virar troféu na parede ali. Vai ficar legal. Vamos lá. Então, deixa eu estudar aqui que eu já volto. Isso não vem manual. A gente tem que ficar descobrindo as coisas. Essa peça aqui, ó. Ela não encaixa seca aqui. Ela não vai encaixar seca aqui, tá vendo? Não tem espaço pra encaixar. Nem assim. Nem assim. Aí tô vendo nos comentários aqui. Da galera que comprou isso na Amazon. Que você tem que deixar essa parte do fundo aqui do volante. Essa parte aqui com as borboletas. Você tem que deixar esse encaixe aqui, sabe? Essa parte aqui. Então, vou ter que desmontar o que eu montei pra então fazer o encaixe. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Tem que ficar a parte de baixo ali, a parte que tem as borboletas. Então, eu tenho que desmontar essa parte aqui e deixar só essa parte de baixo aqui. Porque isso aqui eu vou precisar pra encaixar esse redutor ali que vai encaixar o volante. Depois que eu montei tudo, eu descubro isso. Assistam primeiro os vídeos, tá gente? Antes de vocês fazerem as coisas. Pesquisando aqui, eu percebi que esse redutor, esse adaptador pra encaixar o ar do volante, ele existe de três pinos e de seis pinos. O de três pinos, você já consegue encaixar ele direto aqui, tá? Agora, quando fala seis pinos, você precisa da base do eixo do seu volante. Então, você precisa da base aqui do ar. Porque o que a gente tira aqui, ó, na logo do play aqui, tá vendo? É exatamente os seis pinos que precisa pra encaixar aquela peça ali. E aí, em cima daquela peça, vai o volante novo. Eu tinha que ter comprado de três pinos. Posso devolver? Posso. Devolve hoje. O outro produto chega amanhã. Se eu aumentar o pedido pra vinte pounds, chega hoje ainda. Mas eu vou colocar esse aqui e depois, se for o caso, eu compro outro. Porque esse adaptadorzinho, ele é a parte mais barata do negócio aqui, sabe? Custa dezesseis pounds. Tá na promoção. Essa promoção tá saindo por... Acho que seis pounds de desconto. Então, tá bem baratinho pra comprar, sabe? Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar esse aqui, de qualquer forma. E depois, se for o caso, eu compro de três pinos. Se não ficar legal, eu compro de três pinos depois. Então, eu vou precisar dessa base aqui, ó. Essa base aqui que eu vou precisar. Então, eu vou usar ainda as bomboletas, pelo visto. Esse aqui vai ficar aqui, né? E o volante novo vai vir aqui em cima. Não sei como é que vai ficar esse aqui, não. Vamos ver. Resumindo. Você tem que desmontar tudo pra você montar de novo. Então, você desmonta o volante todo pra você trocar o aro do volante. Eu acabei de ver um vídeo na internet que o cara comprou o de três pinos e colocou só o volante. Dizia que se arrependeu, porque esteticamente não ficou legal. Principalmente quem usa a chave de seta, não deve ficar legal. Não achei nenhum vídeo na internet que mostra alguém que tem a chave de seta. Eu só vi gente trocando o aro do volante. Troca o aro por aro. Bom, tira isso, coloca lá, que tá aqui bem rente a caixa. Como eu uso chave de seta, pra mim é um pouco mais complicado fazer dessa forma. Então, eu vou seguir a risca aqui, vou colocar isso aqui. E aí, no futuro, se não der certo, aí eu tenho que pensar em tirar a chave de seta, comprar o de três e deixar ele aqui bem perto da caixa do motor ali do G29. Então, são decisões a se tomar. Então, eu tô tomando a decisão agora de montar do jeito que esse projeto aqui tá montado. Que é com isso aqui. Vamos ver se no futuro não fica legal. A gente troca. Vamos ver. Temos um problema. São seis parafusos que vão encaixar ele aqui. Exatamente assim. Tem até um encaixe certinho dele. Tem até um encaixe certinho dele. Só que o parafuso não entra aqui. Vem seis parafusos no kit. Vem esses parafusos aqui. Que é para a parte de fora. Que é a fixação do aro na peça. Não vem um parafuso que consiga entrar aqui. Não veio o parafuso. Mentira. Veio sim. Esqueci que eu tinha guardado o parafuso. Pra vocês terem ideia, eu já tava olhando uma loja ali já pra mim ir buscar o parafuso. Deixa eu ver se vai entrar. Tem o parafuso. Rapaz. Agora eu passei apertado, viu? Aí eu pensei. Poxa vida. Não olhei nada do anúncio. Comprei o negócio errado. Só pode. Agora deu certo. É engraçado porque eu falei assim. Rapaz. Mas eu tenho quase certeza que veio dois packzinhos de parafuso. Cadê o outro pack? Procurei. Olhei pra tudo quanto é lado aqui no setup. Não achei. Agora eu consegui. Ufa. Ah, detalhe. Tem que desmontar de novo. Isso aqui é a última coisa que coloca. Primeiro você tem que ligar o rabicho. Eu vou ligar o rabicho ali. Colocar ele ali. Pra depois a gente começar a conectar as coisas nele aqui. Agora eu entendi. É porque você tem que entender o negócio todo. Porque, infelizmente, não tem vídeo. Não tem um manualzinho. Você tem que ir quebrando a cabeça. E aí quebrando a cabeça é que você vai descobrir o que você tem que fazer. Entendeu? Então, vou desmontar ele aqui de novo. Vou colocar o rabicho nele. Vou fixar essa parte aqui. Eu tenho que fixar esse cara aqui de novo. Colocar o rabicho. Colocar esse aqui. Colocar aquilo ali. E colocar o volante por cima. Meu Deus! Que trem complicado! Agora sim. Agora eu tô fixando. O adaptador aqui. Será que eu vou ter que desmontar mais alguma coisa? Meu Deus. Que couro! Que couro foi esse, Mr. E detalhe. Vocês não viram porque eu não gravei. Mas eu fiquei procurando os três parafusos. Que fixam o negócio no eixo ali. Quase cinco minutos aqui. Não tava achando os parafusos. Os parafusos aqui na minha frente. Eu procurando os parafusos. Sabe o que é isso? Falta de café. Precisando tomar um café. Então daqui a pouquinho. Vou parar aqui. Fazer um café. Que aí vai ficar bom. Aplicado, viu? Na verdade era muito fácil. Eu que tornei o negócio difícil, né? Desmontei tudo. Não tinha que desmontar nada. Só eu mesmo. Olha aí, ó. Tá aqui. Agora esse cara vai vir aqui. Tá vendo? Tá vendo? Nice. Os botões vão ficar ali embaixo, sabe? Eu vou poder usar eles ainda. Mas vai ficar de difícil acesso, né? Então eu quase não vou usar aqueles botões ali na verdade. Poderia ter tirado as borboletas também, mas não tirei. Deixei. Chave certa vai ficar bem instante do lado também. Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Let's go! Seguindo. Tomei um couro aqui pra encaixar o negócio da buzina aqui. Vai conseguir encaixar. Agora é colocar os últimos parafusos aqui. Rapaz que bem grande, bicho. Tem que reduzir bem ali a altura do meu volante agora, viu? Porque agora ele ficou grande, viu? Agora o bicho ficou bruto de grande. Tem que regular certinho aqui pra entrar no buraco, viu? Isso. Olha que tamanho de volante! Olha o tamanho disso, geral! Loucura, 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 bicho! Como nunca eu tinha pensado nisso antes, cara? Buzina! Não! Não mexer com buzina. Eu ia ter que quebrar a cabeça aqui. Pra pegar esse fio, ligar esse fio em algum lugar dos controles ali embaixo. Então, eu não quis perder o meu tempo aqui pra procurar a buzina, tá bom? Então, a buzina aqui vai ficar... Fictícia! Somente pra aparência. E aí, o que vocês acharam do tamanho desse volante? Rapaz, é muito grande. Eu vou ter que descer meu cockpit agora. Tem que regular ele, tem que descer ele. Abaixar ele bastante. Pra ele ficar mais ou menos no rumo aqui assim. O volante ficar mais ou menos nesse rumo aqui. Rapaz, que doideira, bicho! Que loucura, cara! Tá num parafuso aqui, ó. Cadê o parafuso daqui? Eu já perdi um parafuso, ó. Tem dois parafusos nesse suporte. Aqui ele entra muito apertado, ó. Muito, muito, muito. Vou colocar o adesivo tanto no aro do volante quanto nas borboletas. Porque as borboletas são prata. E aí, vou colocar na borboleta também. Acho que esse aqui vai ser melhor eu fechar esse aqui com uma chavinha dessa. Deixa eu ver se eu tenho um cachimbinho exato dela. Vou dar um a esse. Esse é muito grande. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse. Vai ser mais fácil com essa chave aqui. Rapaz, deixa eu testar. Eu não testei ainda. Deixa eu ver. Uau, cara! Olha o tamanho disso. Loucura! Muito top. Vou pausar aqui que eu vou procurar o parafuso que sumiu. Olha só pra vocês terem uma ideia de tamanho. Tá bom? Às vezes você fica desse lado aí pensando em questão de tamanho. O aro do aro do G29 cabe dentro do aro do volante novo. Tranquilamente, olha. E outra, além dele não ser reto, o aro do G29, olha o aro do G29, ele é reto, totalmente reto. Agora, isso aqui não. Isso aqui ele tem, olha, cinco dedos deitados de profundidade. Então, esse aro aqui, ele tá mais pra frente, ele chegou mais pra frente. Por isso que eu preciso agora descer o cockpit, levantar um pouco a mesa pra me encaixar isso ali embaixo, descer um pouco o monitor e aí o negócio vai ficar topzera. E esse clique foi o clique do café. O café acabou de chegar por aqui. Obrigado! Bom, pessoal, agora, pra finalizar aqui, pra mostrar pra vocês, o aro já está no lugar. Como eu disse pra vocês, eu vou pintar isso aqui de preto. Pintar não, adesivar isso aqui de preto. Isso aqui eu vou ter que pintar porque isso aqui é de plástico, tá vendo? Essa bolinha aqui. Vou pintar isso aqui. E vai entrar um símbolo da Scania aqui dentro também, olha. Isso aqui eu vou adesivar. Vou adesivar isso, vou adesivar isso, vou adesivar as borboletas e talvez eu jogue uma tinta também nesse vermelho e nesses azuis aqui do fundo. Pra deixar 100% black, sacou? Quando você olhar ali, você não vê nada ali pra trás, ó. Você vai ver tudo preto, né? Todas essas coisas brancas que vocês estão vendo no setup, tudo vai ser pintado de preto. Pra ficar bem imersivo o negócio aqui. Volante no lugar. Quer dizer, aro do volante no lugar. Depois de todo o perrengue, eu acho que eu poderia ter economizado muito tempo. Então, se você tá assistindo e vai fazer o mesmo, você já vai economizar o tempo pra caramba se você assistiu o vídeo todo. Se você não assistiu, você deve tá, ó, dando tapa na testa uma hora dessa, falando assim, por que que eu não assisti o vídeo do cara todo antes? Pra depois ter a noção. Então, aro do volante. Pronto. Tá no lugar. Uhul. E aí, o que que vocês acharam? Conta pra mim aí nos comentários. Depois eu mostro a evolução dele adesivado, tudo certinho. Beleza? Um abraço pra vocês. Tô doido pra jogar. A ansiedade é demais da conta. Você tá doido? See you guys.